Voltamos! Voltamos! Quem aí quer fazer essa fofurice aqui? Vamos fazer essa fofurinha num desafio de uma live de 30 minutos. 30 minutos. É, alma jato. A gente vai fazer em 30 minutos porque a Carol tem aluna tarde. A gente vai fazer essa fofurinha aqui. Quem é? A gente não decidiu, né, Carol? É a Lila. Lila? Já tem Lila? Não. Então é Lila. A Carol decidiu. O nome dela é Lila e ela é um presente lá no site pra vocês até hoje, meia-noite. Você pode comprar qualquer valor. Pode ser produto digital, pode ser produto via correio. Qualquer valor, gente. Comprando lá hoje, você garante o molde dessa pequenininha. Essa promoção tá valendo desde quinta, na verdade. Mas hoje é o último dia. Então, gente, vou mostrar pra vocês o que eu estou fazendo. Dizer o que eu já fiz. Quatro camadinhas de malha. Costurei o molde. O molde dela é inteirinho. Então, o braço já vem aqui e a perninha já vem aqui. Beleza? Quatro camadas? Quatro camadas. Então, a Carol tá cortando ali quatro camadas de malha costurada no moldezinho da boneca. Dessa bonequinha aqui, ó. De treze centímetros. Deixa eu mandar uma pras meninas. Mandar na lista. Sua aula. Tá bom? Vem eu com o meu vira-boneca. Vou desvirar o corpinho dela. Pelo meio, então, duas camadas de cada lado. Quem aí já conhece vira-boneca e usa muito. A malha é mais fácil de desvirar? Muito mais. Ó, gente, vira. Thaís, é a malha elástica. É a malha de corpinho. A Carol tá usando a pele negra. Que lá no site tá como marrom canela, eu acho. Perdi um braço aqui dentro, gente. Voltando, Glácia chegando. Meninas, pra quem tá chegando agora, vou explicar. A gente tem trinta minutos pra gravar essa fofura aqui, porque a Carol tem aluna essa tarde. Então, ela costurou ali o moldezinho do corpinho em quatro camadas de malha. Ih, gente, não quer sair o braço. Pronto. Boa tarde. As meninas estão chegando. Certinho. Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra elas. Certinho, mostra enquanto eu abro essa cabeça. Olha, gente, ele é inteirinho, ó. E aqui tem quatro camadas de malha. A Carol fez com quatro camadas. Riscou, dobrou a malha em quatro, costurou, desvirou. É isso? Isso. Por enquanto não tem segredo, né? E a cabeça também é quatro? Também é quatro. Desvirou. Vamos lá. Escuta. É? Oh. É? Não. Cabeça. Gente, vamos lá, então. Temos muitas pessoas chegando depois. Vou recapitular. Fazendo essa bonequinha, agora na pele negra. Quatro camadas de malha, riscada, costurada e desvirada. Cabeça também. Carol abriu aqui na parte de cima pra fazer o enchimento. Vai um nada de plumante. Eliana, pode fazer em tecido pele? Meninas, a Carol não testou em pele. Ela trouxe uma proposta nova que é usar as malhas pra vocês. Que eu vou pegar até o combo pra vocês verem. Que tá com super desconto lá nas cores que a gente tem. Vem cá. Quanto a Carol enche aí? Olha. Essa é a malha elástica que a Carol vem usando pra essas bonequinhas. Ela tá usando essa cor aqui. E a gente tem mais quatro cores pra vocês. As bonequinhas de malha foi esse primeiro tom aqui. Aqui tá com blush. Não parece diferente, mas é o mesmo. A gente tem mais rosadinho, mais areia. Essa que a gente chamou de caputino. E essa marronzinha. Ó, gente. Agora a gente já vai costurá-la na máquina e depois costurar a calcinhazinha dela. Então, eu vou passar uma costura de segurança. Você encheu as perninhas e vai fechar. Isso. Troquem a cor da linha. É, gente. Eu tô sem linha na cor. Mas ó, essa aqui vai subir por causa da calcinha. A do bracinho que vai ser pior. A do bracinho, eu vou passar uma costurinha provisória com vocês. Porque não vai aparecer no final. E aí depois eu vou trocar. Deixa eu acertar a gente aqui. Ó, passei na volta inteira essa corzinha. Bem certinha. Ó, meninas. Então, ela encheu as perninhas. Estão cheinhas, ó. E ela passou uma rendinha aqui como se fosse uma calcinha. Isso. Agora a gente vai encher o restante. Nanda, nunca fizemos a boneca comigo no molde de malha. Fátima Lopes, essa malha elástica é uma que a gente trabalha há muitos anos já, tá? É um material que a gente sempre teve aqui na loja. Ó, gente. É o que eu falei pra vocês. Eu vou passar com a linha breca que a gente esqueceu de pegar. E não dá tempo de seco. Mas vocês passem com uma linha na roda. Tanto que eu não vou nem fazer retrocesso nesse aqui. Meu pai, vai me matar a hora aqui do vídeo? Vai! É só pra dizer pra você que eu vou consertar. Que eu estou consciente do meu erro. Tem uma dica de uma seguidora uma vez que contou pra gente que ela passava caneta permanente também. Também! Vou fazer isso. Não, não vou fazer isso não. Fechou os bracinhos. Vai encher o resto do corpinho. Essa malha usa pra boneca russa, sim. Essa que é usada pra boneca russa, tá, gente? As meninas estão curiosas do porquê se eu usou quatro camadas de malha. Porque se eu não usar quatro camadas, eu vou deformar esse meu corpinho. Porque a malha, ela estica muito. Então, as quatro camadas são uma garantia. Ela não estica tanto. Ela fica um pouco mais rígida. Dá a estrutura e ainda assim fica bem molinha. As meninas falaram que tudo bem você costurar com linha branca, que é mais fácil pra elas enxergarem onde você costurou. Também, tá vendo só? Boa tarde, Gabriela, Rosângela, Betânia. A Carol tá linchendo o corpinho. Eu já pego pra mostrar pra vocês. A gente tá fazendo, pra quem chegou agora depois, a gente tá fazendo essa pequenininha aqui, que é a Lila. A Carol deu o nome dela de Lila. Ela aí... Eu vou fechar o espacinho dela. Pode falar. Não, pode ir. Tem um segredo diferente pra fechar o de malha? Não. Só fechar mesmo. Só fechar. Arrebentou. Acontece com todo mundo. Se não dá tempo da gente fazer ela inteira, tá, gente? Eu vou priorizar colocar o rostinho e o cabelo com vocês. E aí, depois, eu entro só pra fazer o vestidinho. E aí, depois, eu vou entrar amanhã no almoço. Meninas, a calcinha da bonequinha da Lindinha não foi feita, gente, porque é muito simples. Costurar no risco, cortar e desvirar. É bem facinho. Depois, eu mostro aqui como é a calcinha dela pra vocês. Boa tarde, Nesrota, Marilene. Leiloca, Joana. Bastante gente aqui pra gente. Prontinho. Vou encher a cabeça agora. Gente, olha que corpinho fácil. A Carol encheu as perninhas, fechou aqui. Encheu os bracinhos, fechou. Terminou de encher o corpinho. E agora tá enchendo a cabeça. A cabecinha pode ser um pouco mais cheia que o corpinho. Ó, a Luna respondendo aí a colega. O algodão vai ficar mais durinha. Só a malha que fica fofinha. Gente, a malha fica assim, ó. Gente, a textura da malha é muito gostosa. Fica bem, bem aconchegante. Pra criança abraçar, brincar. Agora, gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês. É mais fácil uma boneca ser feita de tricoline no molde que é pra uma boneca de malha, do que uma boneca de malha ser feita no molde que é pra uma boneca de tricoline. É muito diferente a estrutura dos tecidos. Ana Cambeiro, vou contar pra você. Esse molde não tem no site. Por quê? Porque compras de qualquer valor, até hoje, meia-noite, vão ganhar o molde. Então, você não precisa comprar ele. Você pode escolher lá no site do Coração de Pana as ferramentas, os projetos, materiais que você tá precisando. E você ganha o molde dessa bonequinha. A Cleide disse que é uma ótima ideia pra lembrança de aniversário. Sim. Prontinho. A Bethânia disse que hoje de manhã ela postou uma corujinha chamada Lila. Temos Lila versão boneca agora e versão coruja, Bethânia. Vou fechar aqui. E... Estou perguntando se você tá fechando o pescocinho com linha de poliamida ou linha comum. Gente, o certo é linha de poliamida. Mas eu tô usando linha comum porque é que eu tenho aqui do meu lado, tá? Fátima, a Carol fechou os bracinhos porque, na verdade, ela encheu as perninhas e fechou, pra não sair o plumante. Depois, ela encheu os bracinhos e fechou. Ela tá fechadinha, gente, porque a gente quer que ela tenha movimento. Então, balança ela, Carol, pra vocês verem. Ó. Ela dobra a perna. Ó, ela dobra a perna, ó. Aqui, o bracinho dela também, ó. Então, pra criança brincar, esse plumante tá aqui com esse movimento. Quero, são? Quinze minutos. Tá achando, realmente, que o vestido tá vestido pra amanhã. Ah, eu prometi mostrar a calcinha pra vocês, quanta a Carol tá ali. Mostra a calcinha e a botinha. As duas são feitas do mesmo jeito. Ó, gente, a calcinha, então. Ó, a costura na lateral. Só cortar o molde e o Microsoft também, ó. Costura na lateral. Carol, agora vai encaixar ali o pescocinho dentro da cabeça, é isso, né? Ou é fora? É, eu vou prender por fora. Por fora? Por trás, ó. Então, entra no meu pescoço, sai na cabeça. Bem-vinda, Bethânia. A Bethânia disse que é a primeira vez que ela tá vendo live com a gente, eu e você. Eu e a Carol aqui, a gente começou na pandemia e, às vezes, a gente aparece, nós duas aqui. Maria Atelier, sim, essa promoção do moldezinho tá valendo desde quinta. Então, de quinta até hoje, né, que foi dia 30 de maio até hoje, 3 de junho de 2024, quem comprou no site qualquer valor vai receber essa bonequinha lá no e-mail no próximo sábado. É importante falar isso, meninas, porque, às vezes, eu sei que vocês ficam ansiosos que vocês já querem fazer, porque a aula tá aqui. Mas a gente tem o tempo do desenvolvimento aqui da Carol do molde, de passar pra designer, pra criar o arquivo, então a gente tem esse prazinha de uma semana pra enviar pra vocês bonitinho, com foto, com QR Code da aula, e aí a gente manda certinho aí no e-mail cadastrado lá no site. Nini, essa a Carol fez uma camada de quatro camadas de malha, tá? Deixa eu só voltar aqui que eu tô com o zonco. Colocadinho, com cabeça. Então, agora a gente vai fazer o cabelo. Olha, gente, como ficou. É esse corpinho. Isso aqui dá pra fazer chaveirinho, lembrancinha. A Sandrinha que tá na live, eu não sei se ela tá nessa, mas ela tava na outra. Mantu Vani fez 30 ou 40 bonequinhas pra uma lembrancinha. Dá pra fazer o bonitinho. Ó, vem, ó, na regra de cabelo. Tô usando a nuquinha. Essa é a pequena de 15, é isso? Isso. Bem-vinda, Maria de Lourdes Martins, que também hoje é a primeira vez dela com a gente. A gente, Maria de Lourdes, a gente aparece aqui, mas esse perfil, quem criou o Coração de Pano é a Dayana e o Alain. Eles estão em São Paulo, a Carol é filha deles, eu sou supervisora aqui do Coração de Pano e a gente grava também. Quantas voltas você deu aí, Carol? Muitas. 25 horas. Com a régua aberta. Isso. Régua de 15. Então, quem quer anotar aí, regra de 15, aberta, 25 voltas. Vem, ó, com o fio na metadinha. Meninas, estão curiosas pra saber que preço venderia essa bonequinha. Meninas, tem que calcular o material. A gente não fez o cálculo ainda de material, mas o seu... Acho que é uns 49 nela, 59, tá entendendo? Vou amarrar no 2 centímetros também. O do ferrinho também é promoção até hoje, meia-noite. Meninas, comprou acima de 400, ganha o ferrinho. E tem uma promoção também que só vai até hoje, que é comprando o ferrinho, né, quem não quiser comprar 400 reais, quem comprar o ferrinho ganha 3 Stamp Crier. Essa promoção também acaba hoje. Depois o ferrinho vai ficar lá com o valor dele, sem ganhar as cartelas. O tamanho final dela, Ivete, é mais ou menos 13 centímetros, ó. Vou pegar ela na mão aqui. Minha mão é pequena, viu, gente? Tenho mãozinha de criança, o pessoal fala aqui. 13 centímetros. Tira a aguinha. E agora a gente vai colando a cabecinha dela, esse cabelo. Essa malha se chama Malha Elástica lá no site, tá, gente? Ela é uma malha que tem uma porcentagem alta de algodão e uma porcentagem de elastano. Tenho todas essas cores lá pra vocês. E esse kit, inclusive, tá com descontão também. Tá de R$ 59,99 por R$ 49,99. Você recebe todas as cores de malha na medida de R$ 50,00 por R$ 40,00. Essa bonequinha dá pra fazer um monte. Nem sei quantas. Feito em cima. Um pontinho de cola. Ó, meninas. Então, a Carol amarrou no meio. Amarrou ali dois centímetros, mais ou menos, né, Carol? Pra fazer o lacinho embaixo. E agora ela tá fixando ali com cola. E agora a gente vai colocar aqui no meio da praça. Judite, a promoção da mantinha, da Daninha e da Dai foi na semana passada, tá? Ela vai ser enviada os moldes hoje. Mas foi pra compras da semana passada. Não lembro certinho a data. Acho que foi de R$ 23,00 a R$ 29,00. Quem comprou nesse período. De R$ 23,00 a R$ 29,00, acho que é acima de R$ 150,00. Nanda, manda mensagem pras meninas ou liga aqui no nosso telefone fixo que elas vêm pra você. Se seu pedido ainda tá aqui, se dá pra você incluir. Ali, nosso site é coraçãodepano.com.br. Prontinho. Vamos fazer o rostinho dela agora. Claro, Marisa, essa malha a Dai já fez cabelinho com ela, sim. Ela fez um projeto de Natal. Teve um ano natalino aí que a Dai usou essa malha pra fazer cabelo. Gente, a gente vai parar no rostinho hoje. Pera aí. Ó, vou passar um blanchinho na roxinha. Meninas, lá no site tem a parte de página lastando na malha. Eu não lembro se é 4, se é 6%, mas lá no site, na descrição da malha, tem, tá? Eu coloquei lá pra vocês certinho como veio do fornecedor, tá bom? As meninas estão amando sua unha, Carol. Tô elogiando, tá muito bonita mesmo. Muito obrigada, gente. Pra quem não conhece, essa é a régua de simetria pra fazer rostinho. Ela vem com o zero no meio e os números paralelos, né? Isso. Que você consegue marcar certinho o centro do rosto e quanto você quer ir pra cada lado. Põe a réguinha de simetria, Carol, e vira aqui só pra elas verem. Então, vamos lá. O narizinho no centro, tá vendo? Os olhinhos não chegam a um centímetro pra cada lado, mas tem uma distância, cor igual. E a sobrancelha. O roxinho acompanha a boquinha, sempre acompanha o olhinho, tá, gente? Obrigada, Sabrina. Ela disse que eu tô muito blogueira. Obrigada, gente. Que eu tô repetindo. Vocês agradeceram que eu tô repetindo o que você tá fazendo. Judite, essa malha tá lá no site pra vocês. Em combo, com super desconto. Ou a vulsa, pra quem quiser comprar uma cor só, né? Específica e escolher a cor. Pronto. Canetinha preta. Eu vou fazer o roxinho. O narizinho. Por que eu tô usando a canetinha preta e não, o marrom, não é essa malha, gente? Porque o marrom vai sumir aqui. Então, quando eu tecido a pele um pouquinho mais escuro, a gente usa o pratinho. É mais difícil desenhar na malha, Carol? Não acho, não. Assusta só. Porque a malha, ela afunde. Então, você precisa ter uma mão leve, 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 leve. Mas esse é um dos motivos, gente. Da nossa cabeça, tá mais cheio ainda. Chamego, essa rendinha é a nossa calcinha. Ela não ia ficar sem calcinha, né, gente? Ela tá de calcinha. Prontinho, gente. A roupinha, a gente pode entrar amanhã, Carol? O que você acha? Podemos entrar. Na hora do almoço? Podemos. Porque também não tem segredo nenhum, tá, gente? É uma roupinha muito pequenininha. Olha, gente, então paramos aqui. Corpinho, cabelinho e rostinho prontinho pra vocês. A Carol foi lindinha. Olha, gente, que fofo. E essa é ela prontinha. Então, quem quiser ganhar esse molde, é só comprar qualquer valor lá no site que vocês ganham. E a rendinha aqui que as meninas perguntaram é a calcinha, gente. Olha que fofo. As meninas aqui, então, ficou linda, muito fofa. Muito obrigada, gente. Então, amanhã a gente volta e grava o finalzinho aqui do vestido. Isso. Nesse mesmo horário. Nesse mesmo horário. Nesse mesmo canal. Nós estaremos aqui. E corre lá e garante seu molde, viu? Que depois ele vai ir pra venda. Mas você pode ganhar ele comprando hoje qualquer valor. Isso aí. Tchau, tchau, meninas. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.